Vamos a isso, Braga e Benfica. Depois deste tempo todo à volta da seleção e das emoções do Mundial, ainda te lembras de que há uma liga em disputa? Pois é, é verdade. E volta já em grande com o Braga e Benfica. Este pode ser um jogo sempre a abrir, porque nem o empate serve a nenhuma das duas equipas. O Benfica tem de ganhar para apertar o Sporting no segundo lugar, a 6 pontos, e o Sporting com o Braga também precisa de vencer, para manter a distância para o Gil Vicente, no quarto, a 3 pontos. Já vem outra nuvem. Agora, a somar a isso, nenhum dos últimos 12 jogos entre estas duas equipas acabou empatado. Foram 8 vitórias do Benfica e 4 do Braga, desde o 1 a 1 na luz, em setembro de 2017. Mais ainda, em 8 desses 12 jogos, ambas as equipas marcaram. E isso foi também o que aconteceu em 8 dos últimos 10 jogos do Benfica e em 4 dos últimos 10 do Braga. E quer saber mais? 9 dos últimos 10 confrontos diretos acabaram acima dos 2 gols e meio. Fica à dica.